É praticamente o seu também, João, só você joga aqui. Eu nem entro nessa porra. Cara, me trapei aqui. Aonde? Vai lá, Fabinho. Aonde, mano? Na esquerda, na esquerda é sul. Nesse aquário que a gente normalmente desce? Pode descer na porra. Pode descer, pode descer. Cadê o Tassi? Tá no outro. Erramos aquário. Falei. Você aguenta aí, Tassi? Não aguenta nada. Faz a bot no meio, faz a bot no meio. Tassi, puxar. É óbvio em um leite. É óbvio em um leite. Nossa, a gente tá jogando muito. Mata, mata, foca em matar, foca em matar. Nossa, o Tassi mata. Pô, foi o maior Tassi. Gracil, então, Gracil. Garda. Efe de Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela Esqui no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tive a Blackjack. Estarizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo. É gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins temanamente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Quero jogar Tibia, mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zacanage, Firsts of Souls e muito mais. Casse novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.hadesot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E nosotras aqui que temos que ter... Não está nem nada. Provando alerta. 1, 2, 3, 4, 5, por el culo tela. Acaba de volar el maná. Acaba de volar el maná. Es por um, tio. Me he muerto. A la vez, vámonos. Vamos subir, subir, subir. Fearno. Vale, vale. Má habis dejado, má habis. Cabrones. Parece bastante mais fácil correr hasta... Ala, vámonos. Es que não, vale, não sei. Oh, wei, dios que sou. Ela... Não, ela está na... Mano, ela está lá na... Olha na live, mano. Ela está na boquinha de feriça. Sem ser pela que ele, mano. Toma. Que isso, que isso, que isso? E ela meteu o pericotinho, com a... É só no... É só no deslizamento. É só no deslizamento. É só no deslizamento. É só no deslizamento. Na moto no sábado. Caralho, só senta a vara. Toma, toma, toma. Não é senta não, não é senta não. Não é senta não, Thomas. Só a nova MW. É a nova MW lá. É a nova MW do Norte. Não, do meu Norte. Do meu Norte. Do meu Norte. Caralho, que deslizada que ela deu, hein? Gostou dessa deslizada, Thomas? Nosso bicho aí. Meu irmão, foi a Paralise da MW, mano. Meu irmão, ela fez o... Ela fez o... Ela fez o... Só no deslizamento. Caralho, quase que eu caio aqui no bagulho aqui, viado. Não vou fazer mais só deslizamento, não. Caralho, meu parceiro. Quase que eu caio no obrilhico tico aqui, viado. Não, mano. Meu Deus, mano. Ah, nem adianta aqui, cara. Meu Deus, mano. Pode vir, porque eu já tô fechado aqui. Fechado não, mãe. É assim, assim. Ah, morreu. Oh, oh, oh. Foi da preta, viado. Ah, os bichinhos batem. Tô falando pra você, velho. Tô falando pra você, velho. Pronto. Tô falando pra você, velho. Uh, 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 uh. Você acha de maneira máxima que pode ser? Acho que foi, mano. Pô, acho que foi, cara. Não, o máximo do maldo seria PT do... É, seria PT do Bobak usando mais que duas maldições, né? Ah, não é qual é a PT dele. Qual que é a PT? Porra, ali! Ah, o botinha não saiu. Ah, nem fuder ele. Tá tomando banho de chuva, tio. Aí é foda. Isso, Mariano, tá maluco? Fui pro T-Bom aqui. Que é... Isso daí tá caindo minha XP a hora, pô. Aí é foda. Tchau. Tchau. E aí E aí Deixa eu morrer Caralho, só dois bateu Foi dois ou foi três que bateu só? Caralho, só dois bateu Ascendo de Angel não para de acender Deve morrer agora É novo debuffer do Sartre Eu não posso usar moletas? Boa, porra! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, peguei! Boa, peguei! Boa, peguei! Boa, peguei! Boa, peguei! Boa, peguei! Um pouquinho mais depois... Ai, clipe pra mim alguém aqui, come aí! . Advine! Valeu, clipe aí pra mim alguém, ó! . Eu vi, foi. . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho